Eu sei na cena. Onde ele vai? Filha, vamos para lá buscar o galo. Vamos para aqui, por aqui. Doutor, vamos para a cena. Lá doia. Bota o galo de páscoa. Não, não perde. Renata, não gira, filho. Ele cai se girar. Não gira. Cuidado. Lá mim. Lá mim. Lá mim. Música A CIDADE NO BRASIL